Da Educação das Crianças de Plutarco, audiolivro. Para escutar mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se quiser comprar o livro, confira o link na descrição. Pois bem, atentemos no que há a dizer sobre a educação das crianças de condição livre e a quem se poderá recorrer para as tornar virtuosas. Talvez seja melhor, em primeiro lugar, começar pelo nascimento. Aos pais que desejam, certamente, ter filhos distintos, eu aconselho que não se relacionem com as primeiras mulheres que encontrem, como as etéreas ou as concubinas. A vergonha indelével de uma origem duvidosa, seja da parte da mãe ou do pai, acompanha a linhagem para toda a vida e torna-se presa daqueles que querem acusar e injuriar. Era sábio o poeta que disse, Quando o alicerce de uma família não é fundado com rectidão, o destino será desgraçado para a descendência. Com efeito, o bom nascimento é um tesouro precioso para se poder falar livremente. Por esse motivo, devem prestar muita atenção a estes que desejam ter filhos de acordo com a lei. Além disso, o espírito dos que têm uma ascendência vil e enganadora cai, naturalmente, na desgraça e deixa-se humilhar. Muito justamente, disse o poeta, ainda que tenha um espírito arrojado, o homem é escravo quando tem consciência dos vis-actos da mãe e do pai. Pelo contrário, os que descendem de pais distintos enchem-se de orgulho e soberba. Por exemplo, dizem, que Diofanto, filho de Temístocles, afirmou variedíssimas vezes a muitos que o seu desejo coincidia com o do povo atenense. De facto, o desejo dele era o desejo da mãe. O da mãe, o de Temístocles. O de Temístocles, o de todos os atenienses. São muito dignos de louvor pelas grandeza de sentimentos também os lacidemônios, eles que puniram com uma multa o seu próprio rei, Arquédamo, porque, como rei, ousou tomar em casamento uma mulher de baixa condição, o que levou os lacidemônios a anunciar que ele não pensava ter reis mas reizinhos. Poderia estabelecer uma relação que não foi desdenhada por outros autores antes do nosso tempo. De que estou a falar? É muito conveniente que aqueles que se aproximam das mulheres por causa da procriação se abstenham em absoluto do vinho ou que, pelo menos, bebam com moderação. Na verdade, os homens que amam o vinho e se embebedam com facilidade são aqueles cujos pais, no momento da procriação, estavam sob o efeito da bíblia como de ógenes, que ao ver um jovem extasiado disse Jovem, o teu pai quando te concebeu estava embragado a cupem-me, até aqui. De assuntos relacionados com a concepção, falarei agora sobre a educação. De uma forma geral, aquilo que se diz sobre a virtude é o que costumamos afirmar sobre as artes e as ciências. Para uma conduta justa é necessário congregar, em absoluto, três elementos. A natureza, a razão e o costume ao exercício chamam o razão à aprendizagem e costume à prática. Os princípios advêm da natureza e os progressos da educação. A prática advém dos exercícios e a perfeição resulta de todas estas coisas. Porém, se, por destino, faltasse alguma destas coisas, a virtude ficaria imperfeita. É que, de facto, a natureza sem instrução é cega, do mesmo modo que a instrução separada da natureza é insuficiente e o exercício separado das duas não produz resultados. Tal como para a agricultura é necessário, em primeiro lugar, haver uma terra fértil e depois um agricultor sabedor e sementes adequadas, assim também a natureza é semelhante à terra, o educador ao agricultor e os ensinamentos e os preceitos à semente. Eu poderia dizer, insistindo, que todas estas coisas se reúnem e contribuem para as almas dos que são vinerados por todos, como Pitágoras, Sócrates, Platão e todos aqueles que, igualmente, alcançaram uma glória eterna. Se um dos deuses dá tudo isto a alguém, essa pessoa será, sem dúvida, feliz e afortunada. Se alguém que pense que os que não tiveram um bom nascimento não poderiam corrigir, tanto quanto possível, um defeito congênito, mediante a aprendizagem e o exercício vocacionados para a virtude, saiba quem corre num grande erro. Na verdade, a indolência corrompe a natureza predisposta para a virtude, enquanto a instrução corrige a ignorância. O que é fácil foge daqueles que são negligentes e o que é difícil é conquistado pela aplicação pode constatar-se como o empeno é eficaz e que a aplicação e a fadiga são consequentes, observando vários exemplos. As gotas de água furam as rochas, o ferro e o bronze desgastam-se ao serem manuseados. As rodas dos carros, logo que se curvam não podem, aconteça o que acontecer, tomar a direcção recta do início. E, de facto, impossível endireitar os bastões curvos dos actores, mas o que é contra a natureza torna-se mais forte do que o que está de acordo com a natureza. São estes os únicos exemplos que mostram a força da aplicação? Não, existem, dezenas de milhares. A terra é, por natureza, boa. Porém, sendo negligenciada, fica estéreo, e quanto melhor é a sua natureza, tanto mais empobrece por ficar abandonada, acabando por se tornar inculta. Mas uma terra que é dura e mais rude do que convém, sendo cultivada, produz, de imediato, frutos generosos. Que árvores, depois, de abandonadas, não produzem frutos defeituosos ou secam em fecundase, quando recebem o trato correto, não passam a ser fecundas e produtivas. Que força do corpo não se desvanece ou se corrompe por causa do descuido, da alanguidez e da má constituição física. Que, natureza débil, pelo contrário, não adquire mais força com o exercício e os combates. Que cavalos bem-domados, não se tornam obedientes aos cavaleiros. E aqueles, que permanecem indomáveis não acabarão por se tornar violentos e irascíveis. É preciso outros exemplos de admiração, quando nós vemos que até os mais ferozes dos animais ficam, com esforço, domados e domesticados. A pergunta, quem são os mais pacíficos dos tessálios? Um tessálio responde com razão, os que deixam de guerrear. É necessário dizer mais alguma coisa. De facto, o carácter é um hábito consolidado ao longo do tempo. Se alguém definir como hábito as qualidades do carácter, não deve pensar que se enganou. Darei ainda um exemplo sobre isto e depois termino este assunto. Com efeito, Licurgo, o legislador dos Lacedemônios, tomando dois cachorros dos mesmos pais, criou-os de forma diferente. A um felo guloso e voraz, ao outro tornou-o capaz de seguir uma pista e caçar. Depois, um dia em que os Lacedemônios se reuniram, ele disse, Lacedemônios, o que engrandece muito a importância da virtude são os hábitos, os princípios educativos, as lições e a conduta de vida. Eu mostrar-vos, ei, de seguida, é evidência destas coisas. Então, aproximando-se dos dois cachorros, libertou-os, depois de ter colocado no meio deles um prato e uma lebre. Um dirigiu-se para a lebre, o outro precipitou-se para o prato. Os Lacedemônios, porém, não eram capazes de perceber o que isto queria dizer e o que o episódio dos cachorros significava. Licurgo, então, explicou-os, dois nasceram dos mesmos pais, mas, por terem recebido uma educação diferente, um tornou-se guloso e o outro caçador sobre os costumes e os modelos de vida, estes exemplos são suficientes. Vou agora falar sobre alimentação é necessário, assim penso, que as próprias mães alimentem os filhos e os amamentem. É que elas alimenta-los com mais ternura e diligência, porque amam os filhos no seu íntimo, como se costuma dizer, desde as unhas as mulheres que cuidam das crianças e as amas de leite têm uma indulgência enganosa e fraudulenta, uma vez que amam por causa do salário. Na verdade, a natureza mostra que é necessário que as próprias mães amamentem e alimentem as crianças que deram à luz. É por causa disto que dota de uma alimentação à base de leite todos os animais que dão à luz. É sábia a providência. Deu dois seios às mulheres, para que, no caso de nascerem gêmeos, tivessem uma dupla fonte de alimento. A parte disto, elas seriam mais benévolas e carinhosas com os filhos e, por Zeus, com razão. Na verdade, o facto de crescerem juntos reforça os laços afetivos. Os animais, por exemplo, quando se separam daqueles com quem comiam, sentem saudades. Defendo, em absoluto, que as próprias mães devem alimentar os filhos. Se, por acaso, não forem capazes, por causa de uma enfermidade física, esta circunstância poderá suceder, ou por estarem a preparar o nascimento de outros filhos, não se devem escolher ao acaso as mulheres que cuidam das crianças e as amas de leite. O melhor é escolher as mais virtuosas. Em primeiro, com costumes à maneira grega. Tal como, é necessário que os membros do corpo das crianças sejam modelados, corretamente, desde o nascimento. Para que cresçam direitos e sem defeito, assim também convém, desde o início, orientar os costumes das crianças. Em verdade, a infância é fácil de formar e é flexível, pois ainda se consegue dissolver os ensinamentos nas almas delicadas das crianças. O que é duro dificilmente se suaviza. Tal como os selos se imprimem na cera delicada, também os ensinamentos nas almas dos que ainda são crianças. Parece-me que o divino Platão, de forma apropriada, aconselhe as amas a não contarem às crianças um conto qualquer, para que não suceda que as suas almas se manchem, logo de início, com loucuras ou corrupções. O poeta Fossilides refuta isto muito bem ao aconselhar. É necessário que ainda na infância aprendam as acções virtuosas. É por isso que não convém descuidar o seguinte. Os jovens escravos que estão destinados a servir os filhos desses pais e acompanhá-los devem ser escolhidos, acima de tudo, pelo seu carácter virtuoso e, com certeza, devem falar a língua grega com fluência, para que, com o convívio junto de bárbaros com costumes perversos, eles não se deixem contagiar pelos seus vícios. Os que falam por meio de provérbios dizem, com verdade, que quem vive perto de um coxo, aprende a coxear. Quando as crianças atingirem a idade de serem entregues aos pedagogos, deve ter-se, nesse momento, muito cuidado na sua escolha, a fim de não se permitir que os filhos sejam entregues a escravos bárbaros ou desequilibrados. Pois, o que hoje muitas pessoas fazem é extremamente ridículo. De entre os escravos diligentes nomeiam os agricultores, os armadores de barcos, os comerciantes, os administradores e os usurários, mas, se descobrem um escravo abriguloso, inútil para qualquer atividade, é a esse que levam os filhos e os confiam. É necessário, contudo, que o pedagogo sério tenha a natureza como a de Fênix, o pedagogo de Aquiles. Vou expor a questão mais importante de todas as que até agora referi. Procurem-se para os filhos mestres que tenham uma conduta de vida irrepreensível, uma moral acima de qualquer censura e que sejam os melhores pela sua experiência. A fonte e a raiz da honestidade perfeita encontram-se na educação conforme aos bons costumes. Tal como os agricultores põem esteios nas plantas, assim os mestres, que têm bons hábitos, encertam nos jovens os princípios e os conselhos convenientes, para que brote neles um carácter recto. É possível, porém, condenar alguns dos pais de hoje que, antes de avaliar os que devem ensinar, por ignorância ou também por inexperiência, entregam os filhos a homens de má índole e pouco fiáveis. Se os pais agem por inexperiência, isso não é apenas ridículo, mas antes o cúmulo do absurdo. De que forma? Algumas vezes têm conhecimento, ou então percebem por aquilo que outros dizem, de inexperiência aliada à perversidade de alguns mestres, e mesmo assim entregam-lhes os filhos, seja porque não são capazes de resistir a tratá-los com adulações, seja para agradarem aos amigos que lhes pedem, agindo como quem, tendo o corpo doente, o descurasse, ainda que pudesse curá-lo com a ciência, ou como o homem que, só para agradar a um amigo, prefere escolher aquele que o deitará a perder por causa de inexperiência, ou como aquele que, a pedido do amigo, despede o melhor armador de barcos, como se o considerasse o pior. Por Zeus e todos os deuses. Para aquele que merece ser chamado pai tem mais valor agradar aos pedidos ou à educação dos seus filhos? Sobre isto, o velho Sócrates dizia, muitas vezes, que não é conveniente, ainda que fosse possível, subir à parte mais alta da cidade e gritar, Homens, onde ides? Fazeis todo o esforço para adquirir a riqueza, porém pouco vos preocupais com os filhos. Que coisas abandonastes por eles? Pela minha parte, posso aduzir a estes factos que esses pais agem de forma semelhante a daquele que, por um lado, se preocupa com o calçado e, por outro, tem pouco cuidado com o tema Muitos pais valorizam tanto o amor ao dinheiro, juntamente com o desamor aos filhos, que, para não gastarem um salário elevado, escolhem homens de modo algum válidos para educadores dos filhos, procurando uma ignorância que fique barata. Também Aristipo, zombou num discurso, não sem elegância, mas, sem dúvida, com fineza, de um pai privado de inteligência e de coração Depois de ele perguntar a Aristipo que salário pediria para a educação do filho, respondeu mil dracmas Por Heracles, disse, como é excessivo o teu pedido? Na verdade, com mil dracmas posso comprar um escravo Dessa forma, replicou Aristipo, terás dois escravos, o teu filho e aquele que puderes comprar Em geral, não é ridículo habituar as crianças a comer com a mão direita, e, se estenderem à esquerda, repreendí-los, não tendo, depois, qualquer preocupação em ouvir os ensinamentos corretos e segundo os bons costumes O que acontece com estes pais maravilhosos, depois de criarem e educarem mal os filhos? Eu passo a explicar Quando os filhos chegam à idade adulta, descuidam por completo a vida saudável e disciplinada, e, ao invés, abandonam-se aos prazeres libertinos e serviços Os pais, então, arrependem-se de ter negligenciado a educação dos filhos e, quando já de nada serve, afligem-se com as faltas destes Com efeito, alguns dos pais escolhem para os filhos aduladores e parasitas, homens inqualificáveis e execráveis, que corrompem e maltratam a juventude Outros compram eteras e miratrizes arrogantes, que cobram preços exorbitantes Outros perdem-se em banquetes, outros arruinam-se nos jogos mais imprudentes Relações adúlteras e ritos báquicos, condenando-as à morte por um único momento de prazer Se, pelo contrário, tivessem sido entregues a um filósofo, talvez não se sentissem atraídos por tais práticas e, pelo menos, aprenderiam a advertência de Geogenes que aconselha com palavras rudes mas verdadeiras Dirige-te a um lupanar para aprenderes que as coisas dignas de honra não se distinguem das desprezíveis Em resumo, eu afirmo, poderá parecer, com razão, que eu pronuncio oráculos e não conselhos, que no princípio, no meio e no fim existe algo de fundamental Uma conduta séria e uma educação obediente às leis Pois defendo que todas estas coisas favorecem e auxiliam a obtenção da virtude e da felicidade Os outros bens são humanos, fúteis e indignos de atenção A boa estirpe é, seguramente, um bem, mas é um bem herdado dos progenitores Sem dúvida que a riqueza é preciosa, mas é um bem fruto do acaso, posto que, muitas vezes, se afasta dos que a têm e vai ao encontro daqueles que não o esperam Uma grande riqueza é um objetivo para aqueles que desejam alcançar as bolsas, os criados perversos e os psicofantas E, o pior, encontra-se também entre os mais perversos A glória é, seguramente, algo venerável, mas inconstante A beleza é desejável, mas passageira A saúde é preciosa, mas perecível A força é invejável, mas diminui na doença e na velhice Ou seja, se alguém se orgulha da força do corpo, logo que dá a conta do engano compreende a força da inteligência Pois, qual é o poder da força humana comparado com o dos outros animais? Como o dos elefantes, dos toros e dos leões? A formação, é o único dos bens que temos, que é imortal e divino na natureza humana Os dois bens mais importantes são a inteligência e o raciocínio A inteligência comanda o raciocínio e o raciocínio está ao serviço da inteligência O raciocínio, por sua vez, não se perturba com a sorte, não se pode tirar pela calúnia É incorruptível na doença e não se injuria na velhice Na verdade, apenas a inteligência, ao envelhecer, se rejuvenesce O tempo, que tira todas as coisas, concede na velhice o conhecimento ou a guerra Como uma torrente, arrasta toda a justiça e leva tudo à frente Só não pode destruir a formação Parece-me que o filósofo Stilton, natural de Mégara, quando Demétrio, após ter subvertido os fundamentos da cidade reduzindo a escravidão, lhe perguntou se tinha perdido alguma coisa Respondeu de forma digna de ser recordada ao dizer Claro que não A guerra não leva como despojo a virtude A resposta de Sócrates parece que está de acordo e se harmoniza com está também a ele Perguntando-lhe Gorges, parece-me, que opinião tinha sobre o grande rei E se o considerava feliz, respondeu nada sei sobre a sua virtude e formação Pois a felicidade está nestas coisas e não nos bens fortuitos Da mesma maneira que sustento que não há nada mais vantajoso do que a educação dos filhos Afirmo também, uma vez mais, ser necessário eles terem uma educação incorrupta e sã, com o objetivo de afastar-los o mais possível de conversas frívolas Com efeito, agradar a muitos é desgostar os sábios Também Eurípedes, secundou as minhas palavras ao escrever Eu sou rude a pronunciar discursos para uma multidão, mas sou mais hábil quando o faço para poucos iguais a mim Tenho destino destas coisas Na verdade, os que têm uma sabedoria frívola falam mais habilmente para uma multidão Pela minha parte, tenho observado que se aplicam a falar para uma multidão de forma agradável e requintada E, em muitos casos, levam uma vida dissoluta e lasciva E, por Zeus, é compreensível De facto, se negigenciam O bem com a preparação de prazeres Com dificuldade colocariam o que é recto e são acima do deleite e comodidades pessoais Para, desta forma, poderem procurar o que é sensato em vez do prazer Depois disto, o que se pode dizer às crianças? Não é, com certeza, sensato nem dizer nem fazer nada ao acaso Como diz o provérbio, as coisas boas são difíceis Os discursos improvisados estão repletos de tanta habilidade e superficialidade Que nem sabem por onde é necessário começar, nem onde acabar Mesmo sem olhar a outros erros, os que falam de improviso caem em terríveis excessos e na abundância de palavras A reflexão, porém, não permite que o discurso ultrapasse a medida conveniente Péricles, segundo nos legou a tradição, quando, repetidas vezes, era chamado pelo povo Não respondia, alegando não estar preparado Também Demóstenes, que Tinha admiração pela acção política de Péricles Péricles, recusou-se a falar quando os atelienses lhe pediram um conselho, dizendo Não estou preparado No entanto, estas Oisas talvez sejam de uma tradição anônima e forjada Porém, em contramídias, defende, com clareza, a utilidade da reflexão Afirma, por exemplo Atenienses, eu confesso ter meditado e não posso negar que me preparei o mais que me foi possível Pois seria um desgraçado Se, perante o que sofri e ainda sofro, negligenciasse o que vos devo dizer A necessidade de condenar, em absoluto, os discursos improvisados e de não os praticar, mesmo de forma moderada Eu não a defendo, mas que se faça isso da mesma maneira que se usa um fármaco Até a idade adulta não julgo conveniente falar sem preparação, mas apenas quando se consolide o talento Nesse momento, pode alguém exprimir-se livremente, quando há ocasião pedir Tal como os que estão durante muito tempo presos e que, mesmo após serem libertados Não conseguem caminhar por não ultrapassarem o longo hábito das algemas Também os que adoptam uma forma de discurso durante muito tempo Se for necessário falarem de improviso, não conservam menos esta marca Ao contrário, deixar falar de improviso Aqueles que ainda são crianças é a causa para ver linguagem vã extrema Um mau pintor de animais, contam, mostrando a Apeles um quadro Disse este pinteio num instante O outro respondeu mesmo que o não tivesses dito Eu sei que foi pintado depressa Admiro-me como Não pintaste mais quadros destes Da mesma maneira que, efetivamente, regresso Desta forma, ao tema inicial do discurso Não aconselho um estilo teatral e excessivamente trágico Recomendo também evitar e fugir de um estilo pobre e indignoso O estilo empolado é impopular O que carece de adornos não tem qualquer impacto Tal como o corpo deve não só ser saudável mas também forte Da mesma forma o discurso deve estar isento de erros e, ao mesmo tempo, ser vigoroso Ou a prudência é apenas louvada, enquanto a audácia se admira Tenho a mesma opinião sobre a disposição da alma Não convém, na realidade, que seja arrogante, tímida ou receosa Pois uma atitude conduz à imprudência e à outra a escravidão Pelo contrário, a arte e a harmonia residem em manter o meio termo Em todas as ocasiões Quero, assim, enquanto ainda me ocupo da educação Darei sobre ela a minha opinião Dizer que fazer um discurso com um estilo pouco variado é, em primeiro lugar Um sinal claro de ignorância Depois, julgo que, na prática, é, sem dúvida, cansativo e não perdura Com efeito, a monotonia É aborrecida e desagradável Enquanto a diversidade é sedutora Como acontece em todas as outras coisas Como, por exemplo, nos espectáculos musicais e teatrais É necessário, pois, que a criança de condição livre Não deixe de ouvir e de observar qualquer uma das disciplinas Que integram a chamada cultura geral Mas deve aprendi-las de passagem Para passar a gostar delas Pois é impossível ser completo em tudo E deve venerar a filosofia Posso, por meio de uma imagem Fundamentar a minha própria opinião Como é belo Viajar por muitas cidades Assim é útil habitar na mais poderosa Também o filósofo Bion dizia Com elegância, que, como os pretendentes Não se podiam aproximar de Penelope Se uniram às escravas De lá da mesma forma Também os que não conseguem ter sucesso com a filosofia Perdem tempo com outras disciplinas Que não têm qualquer valor Por isso, é necessário que a filosofia Encabece a restante formação Na verdade, os homens inventaram duas ciências Sobre o cuidado do corpo A medicina e a ginástica Uma atrasa a saúde A outro vigor físico Para a alma que sofre de uma enfermidade A filosofia é o único remédio Na verdade, graças a ele Com o seu auxílio é possível Saber aquilo que é bom e inútil Justo e injusto Em resumo, o que se deve escolher e evitar Como deve ser o relacionamento Com os deuses, os pais Os idosos, as leis Os estrangeiros, os magistrados Os amigos, as mulheres As crianças e os criados Porque é necessário temer os deuses Honrar os pais Respeitar os idosos Observar as leis Obedecer aos magistrados Amar os amigos Ser moderado com as mulheres Ser terno com as crianças E não maltratar, rudimente Os escravos E, o mais importante Não rejubilar Em excesso, na prosperidade Nem ficar muito aflito na desgraça Não se entregar por inteiro aos prazeres Nem ser precipitado ou furioso na cólera Considero que estes São os mais importantes De todos os benefícios Que provém da filosofia Assim, agir com nobreza Na prosperidade É a atitude digna do homem Não provocar inveja na prosperidade É a atitude do homem moderado Superar os prazeres com a razão É a atitude do homem sábio Vencer A cólera não está ao alcance De um homem comum Eu julgo que os homens perfeitos São os que podem unir E alternar a capacidade política Com a filosofia Sou de opinião Que são capazes de dominar Os dois maiores bens Dedicar-se à atividade política Para a utilidade da vida pública E passar o tempo com calma e serenidade Ocupando-se da filosofia Com efeito Dos três estilos de vida que há O ativo O contemplativo O votado aos prazeres Este último é de soluto E escravo dos prazeres E, além disso De natureza animal e vulgar O estilo contemplativo Logo que se engana na atividade Torna-se inútil O ativo Por sua vez Privado da filosofia Não tem arte E é defeituoso Por isso Devemos esforçar-nos Por participar com empenho Nas atividades públicas E por nos entregarmos A filosofia De acordo com o que As circunstâncias permitem Assim exerceram os cargos Políticos Péricles Arquitas de Tarento De onde Siracusa E Pamina Ondas de Tebas Sendo que os dois últimos Foram discípulos de Platão Sobre a educação Não sei em que aspectos É necessário Determe ainda Além de dizer que é útil Torna-se Sobretudo Crucial não negligenciar A aquisição de obras antigas Mas colecionar estas Como faz o agricultor De igual forma O instrumento da educação É o uso dos livros E, deste modo Sucede que observamos Por meio deles O conhecimento Desde a fonte Não é Certamente Conveniente Descuidar-se O exercício do corpo Mas devem confiar-se As crianças ao pedótreba Afim de se exercitarem De forma adequada Por causa da harmonia E da força corporais Porque a base De uma boa velhice É um correto cuidado físico Durante a infância Tal como é necessário No bom tempo Preparar-se à tempestade Da mesma maneira Convém seguir-se Durante a juventude A disciplina e a moderação Como recurso para a velhice Deste modo Deve-se regular O esforço corporal Das crianças Para se evitar Que, por esgotamento Renunciem ao trabalho Da educação Na verdade O sono e a lassitude Segundo Platão São inimigos do estudo E por que estes? Ora esta E, precisamente A questão mais importante De todas as que desejam abordar É necessário preparar As crianças Para as lutas militares Exercitando-as No lançamento de dardos De flechas E na caça Pois, nos combates Os Pens dos vencidos Estão Destinados aos vencedores Como prêmio A guerra Não aceita que a boa Constituição física Seja desenvolvida com Languidez E o soldado frágil Acostumado aos exércitos De atletas Que não são belicosos Recusa-os Das lutas guerreiras Alguém poderia dizer Que é isto? Tu prometeste Dar conselhos Sobre a educação Das crianças De condição livre E descuidaste Manifestamente A educação Das crianças Pobres e plebeias Porventura Concordas Que se Dê formação Apenas aos ricos? Não é difícil Responder a isso Eu preferiria Que esta educação Aproveitasse realmente A todas as crianças De forma diferente Contudo Alguns Que trabalham no campo Por falta de recursos Não podem tirar Proveito dos meus Conselhos Culpem A sorte ou não Quem os aconselha Devem Porém Os pobres Esforçar-se por Na medida do possível Dar aos filhos A melhor educação Se não que lhes procurem Dar aquilo que estiver Ao seu alcance Acrescentei estas coisas Ao meu discurso Para De seguida Referir outros Elementos Que contribuem Para a educação Justa dos jovens Digo Igualmente Que é necessário Conduzirmos as crianças Para os bons costumes Por meio de conselhos E do diálogo E não Por zeus Com maus tratos E castigos Parece-me que estes métodos Convêm Mais aos escravos Do que as crianças De condição livre Pois Desanimam E zangam-se Com os trabalhos Quer por causa Do sofrimento físico Quer pelas injúrias Para As crianças De condição livre Os elogios E as repreensões São mais proveitosos Do que todo tipo De maus tratos Pois uns Encorajam o bem E as outras Afastam-nas do mal E Assim Necessário Que se alternem E diversifiquem As repreensões E os elogios E Quando as crianças São insolentes Apliquem-se castigos Dignos E transmita-se-lhes De novo Ânimo com elogios E que imitem As amas Que Quando as crianças Choram Lhes oferecem Novamente o seio Para a consolação Convém Assim Que as Crianças Não se exaltem Nem se tornem Orgulhosas Com os elogios Pois Com os louvores Excessivos Enchem-se de vaidade E ficam Displicentes Já conheci Alguns pais Que dedicam Aos filhos Um amor Muito forte Que é a causa Da falta De amor O que é Que eu posso Dizer para Com um exemplo Tornar este raciocínio Mais claro Desejando Que os Filhos Tenham Rapidamente A primazia Em tudo Eles impõem-lhes Trabalhos Excessivos Com os quais Caem desfalecidos E De resto Fatigando-se Com estes Sofrimentos Não recebem Os conhecimentos De forma Dócil Pois Como as Plantas Se alimentam Com a medida Certa De água Mas se Asfixiam Com muita Da mesma Forma A alma Cresce Com um Trabalho Adequado Mas afoga-se Se este For em Demasia É conveniente Dar às Crianças Um momento De descanso Depois dos Trabalhos Contínuos Se pensarmos Que toda A vida Se divide Em momentos De descanso E de Trabalho Por esse Motivo Não só Se inventou A vigília Mas também O sono Não só A guerra Mas também A paz Não só A tempestade Mas também O bom Tempo Não só O trabalho Mas também As festas Ó O que eu Digo Em resumo É que O descanso É o tempero Do trabalho Não é Apenas Possível Ver isto Entre os Seres Vivos Mas também Entre as Coisas Inanimadas Na verdade Também Afrouxamos As cordas Dos arcos E das Liras Para que As possamos Esticar De uma Maneira Geral O corpo Conserva-se Com a Necessidade E a Satisfação Enquanto A alma Com o Repouso E o Trabalho É justo Repreender Alguns Dos pais Que Depois De confiar Os filhos A pedagogos E mestres Não são Testemunhas Das lições Dos filhos Nem os Ouvem Descuidando Muito Seu Dever Eles Próprios Devem Submeter Os filhos A provas Com regularidade E não Ter confiança Na disposição De ânimo De um Assalariado Pois Também Estes Dão Mais Atenção As Crianças Quando Têm O Dever De Prestar Em Cada Ocasião Contas Do O que É dito Com Jocosidade Pelo Palafreneiro Vem Aqui A propósito Nada Engorda Tanto Cavalo Como Olho Do Rei Deve-se Sobretudo Exercitar E acostumar A memória Das Crianças Pois Ela É o Tesouro Da Educação E Por isso Diz A mitologia Que Nemose É a Mãe Das Musas Dando A Entender E Insinuando Que Nada Cria E Alimenta Como A memória Assim Deve-se Por natureza Uma Boa Memória Ou Seja Quando Pelo Contrário Se Esquecem Na Verdade Num Caso Fortaleceremos A Vantagem Da Natureza E No Outro Supriremos A Insuficiência Assim Aquelas Serão Melhores Do Que As Outras E Estas Irão Elas Próprias Progredir Exíodo Afirmou Com Razão Se Por Ventura Juntares Pouco A Pouco E Fizeres Isto Com Frequência De Que A Parte Da Instrução Que Diz Respeito A Memória Contribui E Não É Imporção Pequena Não Só Para Educação Mas Também Para As Actividades Da Vida Na Verdade A Memória Dos Actos Passados É Um Exemplo De Prudência Para Situações Futuras É Óbvio Que Se Devem Afastar Os Filhos Da Linguagem Obscena Segundo Demócrito A Palavra É A Sombra Da Acção Por Conseguinte Devem Preparar-se Para Serem De Carácter Afável E Amáveis Na Verdade Tal Como Um Carácter Não Sociável Se Torna Odioso Do Mesmo Modo As Crianças Se Tornam Amáveis Se Nas Discussões Com Os Companheiros Não Forem Completamente Obstinadas Com Efeito Não É Apenas Belo Vencer Mas Também Saber Ser Vencido Naquelas Ocasiões Em Que É Prejudicial Vencer Como Acontece Em Verdade Na Vitória Academia A Propósito Disto Posso Aplicar O Testemunho Do Sábio Eurípides Que Diz Quando Dois Falam E Um Se Irrita O Que Não Se Opõe Com Palavras É O Mais Sábio Há Outras Coisas Efectivamente Não Inferiores As Que Já Tratamos E De Igual Modo Importantes Que Os Seguintes Praticar Uma Vida Modesta Moderar A Linguagem Estar Completamente Acima Da Ira E Dominar A Força Das Mãos É Necessário Agora Examinar O Valor De Cada Uma Destas Coisas Tornar Se Um No Entanto Mais Compreensíveis Por Meio De Exemplos Para Começar Pelo Último Vejamos O Caso De Alguns Indivíduos Que Por Se Dedicarem A Gananças Ilegítimas Deitam A Perder A Reputação Da Sua Vida Passada Gilipo O Lacedemónio Por Exemplo É Uma Dessas Pessoas Ele Que Por Desatar Os Saquinhos Do Dinheiro Foi Desterrado De Esparta Tranquilidade É Na Verdade Própria De Um Homem Sábio Sócrates Por Exemplo Quando Um Jovem Com Muita Audácia E Desrespeito Lhe Deu Ponta Pés Ao Jovem Disse Se Um Burro Me Desse Coices Também Considerarias Digno Que Eu Desse Coices Aquele Não Ficou Certamente De Todo Impune Uma Vez Que Se Enforcou Por Todos O Injuriarem E O Chamarem De Coiceador Também Aristófanes Quando Apresentou As Nuvens Espalhou Todo Tipo De Blasfêmia Sobre Sócrates E Um Dos Espectadores Disse Não Te Mas Com Certeza Que Não Por Zeus Respondeu Só Porque Faço Rir No Teatro Tal Como Acontece Num Grande Banquete Semelhantes Coisas E Outras Análogas A Estas Parecem Ter Feito Arquitas De Tarento E Platão Aquele Ao Regressar Da Guerra Em Que Foi General Encontrou A Sua Terra Por Cultivar Chamou Então O Caseiro E Disse Lamentárias Isto Se Eu Não Estivesse Tão Agastado Platão Por Sua Vez Irritando Se Com Um Escravo Guloso E Desavergonhado Chamou O Filho Da Irmã Espeuzipo E Disse Enquanto Se Afastava Bate Lito Eu Estou Demasiado Irritado Contudo Alguém Poderia Dizer Que Estes Actos São Penosos E Difíceis De Imitar Eu Bem O Sei E No Entanto Necessário Fazer Um Esforço Por Usar Estes Exemplos Tanto Quanto Seja Possível E Suprimir Uma Grande Parte Da Ira Descontrolada E Agressiva Na Verdade Nós Não Somos Comparáveis A Esses Filósofos Nem Na Experiência Nem Na Escrupulosa Probidade Porém Tentemos Não Ser Inferiores A Eles Como Se Fôssemos Erofantes Dos Deuses E Intérpretes Da Sabedoria Tentemos Pois Na Pois Bem Em Relação A Refrear A Língua Sobre Este Assunto Falta Nos Como Prometi Falar Se Alguém Pensar Que É Pouco Importante E Que Não Tem Utilidade Anda Muito Longe Da Verdade Com Efeito O Silêncio O Porto É Sábio E Melhor Do Que Qualquer Discurso Por Causa Disto Parece Me Que Os Antigos Instituíram Escultos De Natureza Mistérica Para Que Acostumados Ao Silêncio Neles Transportemos O Temor Pelos Deuses Para Confiança Nos Mistérios Humanos De Facto Ninguém Se Arrependeu De Ter Ficado Calado Mas Muitos Se Arrependeram De Haver Entagarelado É Fácil Dizer O Que Se Cala Mas Não É Possível Retirar O Que Se Disse Eu Próprio Sei Que Por Terem Ouvido Muitos Caíram Em Grande Desgraça Devido Aos Excessos Da Língua Destes Deixando Outros De Lado Recordare Um Ou Dois Como Exemplo Quando Filadelfo Casou Com A Sua Irmã Arsino E Só Tades Por Dizer Espetas O Teu Aguilhão Num Buraco Não Puro Ficou Na Prisão Por Muitos Anos E Cumpriu Uma Sentença Justa Por Causa Da Sua Tagarela Inoportuna É Que Por Fazer Rir Os Outros Chorou Ele Durante Muito Tempo Coisas Comparáveis E Análogas A Estas Também O Sofista Teócrito As Diz E Sofreu E De Forma Muito Mais Terrível Quando Alexandre Ordenou Que Os Helenos Se Preparassem Com Vestidos De Púrpura Para Que No Seu Regresso Se Celebrassem Com Sacrifícios As Vitórias Da Guerra Contra Os Bárbaros E Como Os Povos Contribuíram Numa Determinada Quantia Por Cabeça Com Prata Teócrito Disse No Início Tinha Dúvidas Mas Agora Compreendo Claramente Que A Morte Por Púria De Homero É Isto Estas Palavras Provocaram Lhe A Inimizade De Alexandre Demonstrou Igualmente Uma Ira Excessiva Para Contígono Rei Dos Macedonios Que Era Cego Quando Salientou A Sua Deficiência Então Antígono Tendo Enviado A Teócrito Seu Antigo Cozinheiro Eutrópion Que Desempenhava Um Alto Cargo Solicitou Lhe Que Se Apresentasse A Ele Lhe Desse E Recebesse Explicações Comunicando Lhe Estas Coisas Indo Ao Seu Encontro Repetidas Vezes Teócrito Disse Ao Cozinheiro Bem Sei Que Quere Servir Me Cru Al Cozinheiro Em Troca Eutrópion Respondeu Por Causa Disso Serás Decapitado E Serás Punido Pela Tua Tagarela E Se Pela Tua Loucura Transmitiu O que Tinha Dita Ao Rei Que Mandou Chamar Teócrito Para Ser Morto Acrescentar A Todos Estes Conselhos O Mais Sagrado É Habituar As Crianças A Dizer A Verdade Pois Mentir É Próprio Dos Escravos E Torna O Homem Digno De Ser Odiado Por Todos E Essa Prática Não É Perdoável Sequer Aos Escravos Moderados Eu Falei Sem Dúvidas Ou Hesitações Dos Assuntos Relacionados Com A Boa Conduta E A Prudência Das Crianças Mas Estou Indeciso E Dividido Sobre O Que Vou Dizer Inclinado Ora Para Um Lado Ora Para Outro Como Sobre Os Devo No Entanto Ter Ousadia De Abordar De Que Se Trata Acaso Se Deve Permitir Que Pederastas Convivam E Habitem Com As Crianças Ou Pelo Contrário Convém Impedi-los E Afugentá-los Da Conversação Com Elas Quando Observo A Severidade Dos Pais Que Com Uma Atitude Austera E Amarga Consideram Uma Insolência Insuportável A Relação Das Crianças Com Aqueles Que As Amam Eu Temo Ser A Favor Desta Atitude Quando Contrariamente Penso Em Sócrates Platão E Xenofonte Esquines E Sebês Todo Um Coro De Pessoas Que Aprovaram O Amor Entre Homens E Guiaram Os Jovens Para Educação Para Atividade Pública E Para Atitudes Virtuosas Então Passo A Ter Outra Opinião E A Próximo Me Do Zelo Deste Homens Da Mesma Forma Eurípides É Testemunha Deles Ao Afirmar Mas Existe Entre Os Mortais Um Outro Amor De Alma Justa Prudente E Boa Não Deve Ser Esquecido O Facto De Platão Lhe Juntar Seriedade E Humor Diz Que É Preciso Que Chegue A Os Que São Melhores Se Quiserem Ser Amados Pelos Belos Convém Pois Que Se Exclua O Desejo Da Beleza Mas Que Se Elejam Sempre Os Amantes Da Alma Deve Fugir Se Dos Amores De Tebas L De Creta Conhecida Pelo Costume Do Rapto Mas Louvar O Que É Praticado Em Atenas E Na Lacedemonia Sobre Este Assunto Cada Um Tem As Suas Próprias Convicções E Procedem Conformidade Eu Depois De Ter Falado Sobre A Disciplina E A Conduta Das Crianças Determiei De Imediato Na Juventude Fazendo Um Brevíssimo Preâmbulo De Facto Muitas Vezes Repreendi Os Instigadores De Costumes Perversos Aqueles Que Entregam Os Filhos Aos Pedagogos E Mestres Mas Permitem Que O Desejo Libertino Domine Os Jovens Em Vez Disso É Necessário Ter Mais Precaução E Atenção Com São Irrelevantes E Completamente Corrigíveis Como As Atitudes De Desprezo Pelos Pedagogos E As Faltas Ou A Desobediência Para Com Seus Mestres No Entanto As Ofensas Dos Jovens São Muitas Vezes Grandes E Graves O Excesso De Comida O Furto De Bens Familiares Os Jogos De Sorte Os Festins O Excesso De Bebida As A A A A Com Raparigas E A Sedução De Mulheres Casadas Por Conseguinte Convém Refrear E Deter Com Diligência Os Desejos Dos Jovens Na Verdade A Força Da Idade Não Poupa Os Prazeres É Rebelde E Necessita De Freio Por Isso Se Os Pais Não Se Preocupam Veementemente Com Esta Idade Concedem Sem Dar Conta Liberdade Para Cometerem Injustiças E Pois Indispensável Que Os Pais Conscienciosos Sobretudo Durante Esta Faixa Etária Estejam Vigilantes E Atentos E Moderem Os Jovens Com Ensinamentos Reprimendas Pedidos Conselhos Promessas Indicando Exemplo Dos Que Caem Na Desgraça Por Causa Do Fascínio Pelos Prazeres Ou Dos Que Ganham Louvor E A Boa Reputação Graças A Firmeza De Espírito Desta Forma São Dois Os Princípios Da Virtude Acreditar Na Honra E Temer O Castigo Um Princípio Leva Os Mais Impetuosos Aos Costumes Mais Nobres O Outro Leva Os Temerosos A Hesitar Perante As A 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 Versos Uma Vez Que Ganham Um Pouco Da Sua Maldade Também Pitágoras Aconselhou Isto Por Meio De Enigmas Que Eu Explicarei Pois Eles Contribuem De Forma Decisiva Para A Aquisição Da Virtude Exemplos Não Comer Melanuros Isto É Não Permanecer Junto De Homens Negros Por Causa Do Seu Mal Carácter Não Passar Por Cima De Uma Balança Ou Seja É Necessário Dar Muito Valor A Justiça E Não Saltar Por Cima Dela Não Se Sentar Sobre A Quênese Isto É Foge Da Suas Idade E Pensa Como Conseguir O Alimento Necessário Não Estender A Mão Direita A Qualquer Um Em Vez De Dizer Que Não Convém Reatar Relações Com Precipitação Não Andar Com Dizendo Pois É Preferível Condescender Com Os Que Se Irritam Não Comer O Coração Ou Seja Não Prejudicar A Alma Com Preocupações Que A Consomem Abster Se Das Favas Que Não Convém Dedicar Se A Política Pois Antes As Votações Faziam Se Com Favas E Por Meio Delas Dava Se O Fim As Magistraturas Não Lançar Comida No Bácio Indica Estão E A Perversidade Dos Homens Tornam Impuro Não Se Voltar A Chegar A Meta Isto É Quando Se Está Quase A Morrer E Se Vê O Fim Da Vida Próximo Convém Aceitá-lo De Forma Complacente E Não Desanimar Retomarei Agora O Assunto Do Início Da Exposição É Necessário Como Afirmei Afastar As Crianças Dos Homens Perniciosos Sobretudo Dos Aduladores Agora Gostaria De Dizer O Que Repito A Muitos Pais Não Existe Nenhuma Raça Mais Nociva Nem O Que É Pior Mais Célera Lançar A Juventude Na Desgraça Do Que Os Aduladores Que Destroem Desde Raiz Os Pais E Os Filhos Afligindo A Velhice Daqueles E Condicionando A Juventude Destes Propondo Como Isco Dissimulado A Sobriedade Os Aduladores Pelo Contrário Aconselham A Embraguês Aqueles A Prudência Estes A Insolência Aqueles A Moderação Estes O Esbanjamento Aqueles O Amor Pelo Trabalho Estes A Preguiça Dizendo Toda A Vida É Um Breve Instante Por Isso Convém Viver E Não Desperdiçar A Vida Porque Nos Devemos Preocupar Com Nós Enterráremos Em Breve Um Outro Põe-lhes À Frente Uma Meretriz Ou Prostitui A Esposa E Despoja Rouba O Patrimônio Dos Pais Para Sua Velhice Raça Impura Amigos Dissimulados Que Não Gostam Da Sinceridade Pois Adulam Os Ricos E Desprezam Os Indigentes Dirigem-se A Os Jovens Com A Arte Lírica Rindo As Gargalhadas Quando Aqueles São Livres Por Sorte Mas Escravos Por Desígnio Quando Não São Maltratados Então Pensam Que São Outrajados Porque Se Entretiveram De Forma Inútil De Modo Que Se A Os Pais Preocupa Boa Educação Dos Filhos Devem Expulsar Estes Rebentos Da Ninose Sobretudo Devem Afastar A Perversidade Dos Condiscípulos Na Verdade Também Estes São Capazes De Destruir As Naturezas Mais Indulgentes Estes Conselhos Procuram Sem Dúvida O Bem E O Que É Útil Falarei Agora Sobre Os Sentimentos Humanos De Acordo Com A Minha Opinião Não É Digno Que Os Pais Sejam Por Natureza Completamente Severos E Intransigentes Mas Perdoem Com Frequência Os Erros Da Juventude E Lembrem-se Eles Próprios De Que Também Já Foram Margos Com Substâncias Dóxias Descobriram Naquilo Que É Agradável Um Caminho Para Utilidade É Necessário Também Que Os Pais Combinem A Severidade Das Repreensões Com A Afabilidade Ou Seja Que Ora Soltem E Afrouxem As Rédeas Aos Desejos Dos Jovens Ora As Retenham Tolerem Os Erros De Forma Mais Complacente Ou Senão Após Um Momento De Irritação Acalmem-se Rapidamente De Facto É Melhor O Pai Ser Irascível Do Que Rancoroso Porque A Raiva E A Inflexibilidade São Claros Sinais De Ódio Para Com Os Filhos E Bom Fingir Que Não Se Conhecem Alguns Dos Erros E Ter Uma Vista Fraca E Ouvidos Surdos Como Um Velho Para Com Filhos Muitas Vezes Também Não Condenamos O Excesso De Bebida Dos Escravos Toldados Pela Embraguês Algumas Vezes Foste Avarento Com O Teu Filho Mas Ser Também Generoso Algumas Vezes Irritaste Te Mas Perdoa Também Outras Vezes Enganou Te Com A 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 Raiva Umas Vezes Tirou Aparelha Do Campo Em Outras Ocasiões Chegou Com Hálito De Ter Bebido Vinho A Pouco Tempo Ignora Se Cheira Perfume Cala-te Assim Se Duma Uma Juventude Rebelde Os Que Se Deixam Vencer Pelos Prazeres E São Indiferentes As Advertências Devem Experimentar Matrimônio Pois Esse É O Vínculo Mais Prudente Para Os Jovens Convém Dar Em Casamento Aos Vossos Filhos Mulheres Que Não Sejam Mais Nobres Nem Muito Mais Ricas É Sábio Quem Disse Escolhe O Teu Semelhante Os Homens Que Não Tomam A Mulher Adequada Esquecem Que Se Tornam Escravos Dos Dotes Concluirei Estes Conselhos Acrescentando Ainda Umas Breves Palavras Antes De Tudo Torna Se Indispensável Que Todas As Coisas E Se Revelem Exemplos Indiscutíveis Para Eles Afim De Que Ao Olharem Para A Vida Dos Pais Como Um Espelho Se Afastem De Acções E Palavras Ignominiosas Aqueles Que Repreendem Os Erros Dos Filhos Esquecem Que Se A Acusam A Eles Próprios Por Meio Do Nome Dos Filhos Ou Seja Os Que Levam Uma Vida Sem Regras Não Se Sentem Com Confiança Para Repreender Os Escravos E Muito Menos Os Próprios Filhos Pior Ainda Poderiam Ser Para Os Filhos Conselheiros E Mestres Dos Seus Vícios De Facto Naquilo Em Que Os Velhos São Impúdicos Aí É Forçoso Os Jovens Também Serem Despudorados Por Conseguinte Os Pais Devem Esforçar Se Por Cuidar De Tudo Quanto É Necessário Para A Instrução Dos Filhos Procurando Imitar Eurídice Que Embora Sendo Ilíra E Três Vezes Bárbara Se Dedicou A Instrução Em Idade Avançada Para Ensinar Os Seus Filhos Assiná-la De Forma Clara O Seu Amor Materno Num Epigrama Que Consagrou As Musas Eurídice Filha De Irra Consagrou Este Poema Aos Concidadãos Tomada Na Sua Alma Por Um Desejo De Fazer Uma Oferta As Musas Sendo Mãe De Filhos Em Plena Juventude Dedicou Se A Aprender As Letras Que Preservam A Memória E Sem Dúvida Uma A Ação Digna Tentar Realizar Todas As Recomendações Expostas Para Que A Maior Parte Das Pessoas Atinga Esse Objetivo É Certamente Necessário Muito Talento Diligência Mas É Algo Que Está Seguramente Ao Alcance Da Natureza Humana Natureza Humana Natureza Humana Natureza Humana Natureza Humana Natureza Humana Tchau.